Fala minha galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você, seja bem-vindo, bem-vinda ao TEC Concursos, eu sou Levi Muscovitz. Pessoal, dando início agora ao bloco 2 da nossa aula sobre apropriação indébita. Se você não assistiu o primeiro bloco, recomendo que você pause esse vídeo, assista o primeiro bloco, depois retorne aqui para as nossas novas análises, porque no primeiro bloco eu trabalhei com você sobre o crime de apropriação indébita, lá nos termos do artigo 68 do Código Penal, e no final do bloco passado eu iniciei a análise sobre apropriação indébita previdenciária, e aqui nós daremos continuidade, tá certo? Lembre-se você que o crime de apropriação indébita previdenciária é aquele que é praticado pelo substituto tributário, ou seja, uma determinada pessoa que exerce a determinada função de recolher as contribuições previdenciárias e repassar a previdência, só que na realidade ela deixa de repassar essas contribuições, tá certo? Então a gente trabalhou no fim do bloco passado, eu disse para você, olha pessoal, trata-se um crime próprio, um crime formal, observe você que existe a discussão se se exige ou não o dólar específico, tá? Para fins de praticar esse delito, e assim eu encerrei o bloco anterior tratando desse crime. Então agora vamos dar continuidade à análise do crime do artigo 68A do Código Penal. Combinado? Diz uma coisa, como é que você tá? Tá bem? Tô sempre ótimo porque eu tô com você. Então já separa seu caderno, já separa aí sua caneta e vambora trabalhar a apropriação indébita previdenciária. Bem pessoal, a gente inicia a aula de agora, o bloco de agora, trabalhando com as chamadas figuras equiparadas, ou seja, aquelas figuras que o legislador alça a imagem e semelhança para os fins de aplicação da mesma pena, qual seja, reclusão de 2 a 5 anos. Vamos conhecer essas figuras? Vamos lá, parágrafo primeiro do artigo 168A do Código Penal. Nas mesmas penas incorre quem deixar de, um, recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a assegurados, a terceiros ou a arrecadada do público. Observe você pessoal, que as contribuições previdenciárias, elas vêm das mais diversas fontes. Ela não vem exatamente e tão somente do segurado, do trabalhador, ela vem de outros lugares também. Lembre-se você que a contribuição previdenciária é uma das fontes de receita do Estado. Então, na mesma pena irá incorrer aquele que, percebendo que existe uma contribuição previdenciária a ser recolhida, simplesmente deixa de recolhê-la. Observe você que é uma figura equiparada porque a contribuição previdenciária, ela é basicamente a mesma, agora, de uma fonte diversa. Então, nada mais justo se equiparar essas condutas. Dois, deixar de recolher contribuições devidas à Previdência Social que tem integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou prestação de serviços vai seguir exatamente a mesma linha. Olha, determinados serviços que se realizam, existe uma determinada carga tributária vinculada a uma contribuição previdenciária que também deve ser recolhida, tá? E três, deixar de pagar benefício devido ao assegurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. Dá um exemplo para você. Falar de maternidade, né, pessoal? Falar de maternidade, ele é pago efetivamente pela própria empresa que recebe da Previdência Social com essa finalidade. Tá certo? Então, essas figuras aqui, o sujeito estará incorrendo nas mesmas penas, aquela pena lá de reclusão de dois a cinco anos. Combinado? Só falando mais uma vez, trata-se de um crime de competência da Justiça Federal. Então, atenção você que quer seguir a carreira federal. Combinado? Vamos nessa? Vamos continuar trabalhando, pessoal. Porque a gente fala agora da causa de extinção de punibilidade. E viu o que seria uma causa de extinção de punibilidade? Perdão, gente. Nada mais é do que uma hipótese que o crime, ele possui todos os elementos para existir. É um fato típico, ilícito, culpável. Mas, por alguma razão prevista em lei, ele não será punido. O crime existiu, mas por alguma razão em lei, o crime não será punido. E qual é essa razão aqui? Vamos conhecer? Parágrafo segundo. É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente. Ou seja, partindo dele mesmo, declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal. Então, aqui a gente tem algumas coisas que a gente precisa chamar a atenção. Primeiro é espontaneamente. Espontaneamente. Quando eu digo você espontaneamente, significa dizer que esse sujeito aqui, ele precisa pagar, efetuar o pagamento das contribuições sem que seja instado para isso, sem que seja provocado para isso. Ou seja, o sujeito é provocado por uma ordem judicial e paga. Vai se incluir isso aqui? Não. O sujeito é autuado pela Receita Federal e paga. Vai exigir, vai incidir isso aqui? Não. Ou seja, espontaneamente, tem que ser dele próprio, tá? Declara, confessa e efetua o pagamento. Então, espontaneamente, paga as contribuições, importâncias ou valores, prestando as informações devidas na forma definida em lei ou regulamento antes da ação fiscal. Antes da ação fiscal. Então, observe você que a própria legislação vai trazer os requisitos para você, meu amigo. O sujeito que, sem ser provocado por nada ou por ninguém, paga as efetivas contribuições. Ele vai lá, declara e diz, ó, meu amigo, isso aqui, ó, eu estou devendo mesmo, estou pagando aqui agora para você. Antes do início da ação fiscal, ou seja, antes de ser executado judicialmente, cobrado judicialmente desses valores, nessa hipótese, o sujeito deixará de ser punido pelo crime previsto no artigo 168-A do Código Penal. Belezinha? Chama atenção para isso daqui, porque isso aqui é importante, mas a essência é essa aqui, ó. A essência de tudo isso que está aqui no parágrafo segundo é isso que está aqui para você. Belezinha? Tranquilinho? Vamos seguir. Perdão judicial, pessoal. Vamos lá. O que é perdão judicial? Perdão judicial nada mais é do que uma hipótese daquilo que chamamos de bagatela imprópria, ou seja, aquelas hipóteses que o crime existe. Mas a lei permite que o juiz deixe de aplicar a pena, ou aplique, então, somente uma pena de multa desde que cumprir os determinados requisitos. Vamos lá conhecer o parágrafo terceiro? Está assim, ó, gente, ó. É facultado, portanto, facultado, não é uma obrigação do juiz, não é um poder dever do juiz, é uma faculdade. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena, ou aplicar somente a pena de multa. Se o agente for primeiro primário, depois de bons antecedentes, dois requisitos aí para você, desde que, um, tenha promovido após o início da ação fiscal e antes de oferecida denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios, ou seja, qual a primeira hipótese do sujeito é primário e de bons antecedentes, certo? O que ele faz? Observe você aqui, se é antes do início da ação fiscal e o sujeito faz o pagamento, a gente fala de extinção de impunibilidade, é o que está lá no parágrafo segundo que acabamos de ver. Agora, se já houve o início da ação fiscal, ou seja, se já se iniciou a execução fiscal, o processo de cobrança, mas ainda o sujeito não foi processado criminalmente por isso, ou seja, antes de oferecida denúncia, ou seja, antes de iniciar o processo criminal, ele vem de lá e paga as contribuições sociais previdenciárias, inclusive acessórios, ou seja, multa, juros, etc. Ou, ele, ou ainda, o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, multa, juros, etc., seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento das suas execuções fiscais. Porque assim, pessoal, você vai concordar comigo que existem determinados limites de valor para extinção, existem determinados limites de valor em que observe você que não é necessário se movimentar uma máquina pública para isso, ou seja, o gasto vai ser muito maior do que aquilo que se deseja, o que se deseja oferir. Dentro dessa linha de raciocínio, o que o inciso 2 quer dizer para você, meu amigo? Se o juiz perceber, e esse valor aí que está sendo executado, preste atenção, e esse valor aí, né, que aqui o sujeito é imputado, né, a deixar de repassar essas contribuições, se esse valor aí que está em jogo for um valor igual ou inferior àquele que a própria Previdência Social estabelece para não iniciar uma ação de execução fiscal, não tem porquê aqui eu manter o processo. Tá? Por isso, nesse caso, também é admitida o perdão judicial. E aí, pessoal, o que eu quero chamar para você, ó, a faculdade prevista no parágrafo terceiro, ou seja, o perdão judicial que acabamos de ver não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido administrativamente como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. O parágrafo quarto quer dizer o seguinte, amigo, para você ser beneficiado com o perdão judicial, você não vai poder parcelar, não, velho. Por quê? Porque, amigo, você está querendo o melhor dos mundos. E o melhor dos mundos, a gente efetivamente tem que ter algum cuidado quando o assunto é jurídico. Por quê? Porque, velho, olha, eu lhe dou a prerrogativa de você não ser processado criminalmente, de você não receber uma pena, ou tão somente aplicar uma pena de multa, ou seja, eu lhe dou o direito de não receber contra si uma pena privativa de liberdade desde que você faça o pagamento. Agora, amiga 1, olha, não dá para você parcelar, ou seja, que você não concluiu o pagamento, você só parcelou. Só parcelou, bicho. Não dá para eu aplicar esse benefício para você se você só fez o parcelamento. Então é isso que o parágrafo quarto quer dizer para você. Está dizendo o seguinte, velho, se foi feito tão somente o parcelamento, o perdão judicial não pode ser aplicado. E faz sentido. Claro. Porque, meu amigo, qual é o meu objetivo aqui? Meu objetivo é reaver esses valores. O parcelamento, pura e simplesmente, o sujeito pode parcelar e não pagar mais. Concorda comigo? É essa linha de raciocínio que eu quero trazer para você. Está certo? Então lembre-se, pessoal, o perdão judicial não se aplica em casos de parcelamento de contribuições, cujo esse valor é superior àquele estabelecido para os fins de se iniciar uma execução fiscal. Belezinha, pessoal? Tranquilinho? Assunto bem bacaninha. Atenção você da carreira federal, inclusive da carreira trabalhista. Isso cai em sua prova. Belezinha? Tranquilinho? Então assim, pessoal, dito isso para você, conversado isso com você, já sabe, vamos resolver a questão? Então já dá o pause no seu vídeo, resolve a questão e volta comigo para a gente trabalhar. Vamos nessa? Vai lá, joga duro. E aí, resolveu? Bonitinho? Vamos lá. Questão da banca FGV, Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, Paraíba, analista judiciário, área judiciária do ano de 2022. Antônio é funcionário de uma empresa de calçados. A empresa desconta de seu salário, o valor correspondente e a contribuição previdenciária do empregado, mas não realiza o referido recolhimento. Antônio indaga Paulo, sócio da empresa, sobre a conduta e Paulo responde que tal conduta era melhor, era para melhorar o fluxo de caixa da empresa e apresentar um banco com saldo melhor para obter financiamento e renovar o parque industrial da referida empresa. O sócio da empresa aduziu que os recolhimentos estavam sendo apenas recolhidos com atraso de seis meses. Antônio, de eligencia junto à INSS, descobre que a parcela relativa à sua contribuição, deduzida de seu salário, não é recolhida há dois anos. A situação caracteriza. Bem, se você se fixa nessa última parte, você vai entender o crime praticado. Olha lá. Descobre que a parcela relativa à sua contribuição é deduzida do salário, ou seja, o trabalhador tem o desconto, mas não é repassada a Previdência Social. Dentro dessa lógica, trata-se de crime de apropriação indébita previdenciária nos termos do artigo 168-A do Código Penal. Então, é assim que a prova pode cobrar para você e é assim que você tem que estar esperto. Combinado, pessoal? Tranquilinho? Vamos nessa? Vamos seguir? Vai para mais uma. Dá o pause e resolve. E aí? Conseguiu? Vamos lá? Outra questão da Banca FGV, secretaria da Fazenda do Amazonas, cargo auditor de finanças e controle do Tesouro Estadual do ano de 2022. José, Guilherme e Carlos são sócios de uma sociedade empresária cabendo ao segundo a administração da mesma. Sociedade empresária sempre quitou com seus tributos, inclusive com lucro considerável. Em determinado momento, houve autuação da Receita Federal pela ausência de repasse para a Previdência Social das contribuições previdenciárias descontadas dos seus funcionários. Assinale a opção que indica quem deve responder por esses valores. Então, vamos lá? Vamos entender? José, Guilherme e Carlos são sócios, mas cabe a Guilherme, o segundo, a administração da mesma. Ok. Em determinado momento, houve autuação da Receita pela ausência de repasse para a Previdência das contribuições previdenciárias, ou seja, descontava-se dos funcionários, mas não repassava a Previdência Social. Isso, em tese, caracteriza o crime de apropriação indébita previdenciária, do serm do artigo 168-A do Código Penal. Não é isso? Pois bem, assinale a opção que indica quem deve responder por esses valores. A pergunta é, Levi, quem é que deve responder? Lembre-se, quem pratica o crime de apropriação indébita tributária é o substituto tributário. Ou seja, eu não quero saber se ele é gestor, eu não quero saber se ele é tão somente o dono da empresa, eu não quero saber se ele é administrador. Eu quero saber tão somente quem efetivamente tem as funções de fazer os recolhimentos dos repasses. A questão diz para nós que a administração da empresa era feita por Guilherme, portanto, caberia a Guilherme efetuar os descontos e também repassar a Previdência Social. E se isso não foi feito, quem deve responder por esse crime é tão somente Guilherme, pessoal. Por quê? porque trata-se de responsabilidade pessoal do agente, não podendo ser responsabilizado os outros dois sócios. Por isso, o gabarito correto é exatamente a alternativa à letra C. Apenas Guilherme, por se tratar de crime de apropriação indébita previdenciária, sendo pessoal a responsabilidade do agente. Combinado, pessoal? Belezinha? Tranquilinho? Show de bola. Mais uma questão resolvida para você. E dando seguimento para finalizar a análise sobre apropriação indébita, a gente vai falar de apropriação de coisa-vida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Vamos lá, pessoal? Artigo 69 do Código Penal confesso a você que não se trata de um crime que tem alta incidência de questões em prova. A verdade é que os outros dois caem muito mais em prova, mas a gente precisa saber. Porque se cair na nossa prova, a gente não pode vacilar, a gente não pode errar. Combinado? Vamos lá, galera. Artigo 69 do Código Penal diz para a gente apropriar-se alguém de coisa alheia vindo a seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza, pena de detenção de um mês a um ano ou multa. Perfeito, pessoal. Perfeito. Observe você que todas as vezes que estivermos tratando, todas as vezes que estivermos tratando do crime em questão, precisamos nos lembrar acima de tudo que quando falarmos nesse delito, a ideia é exatamente estarmos diante de uma determinada pessoa, observe você, de uma determinada pessoa que em uma determinada circunstância, em uma determinada circunstância, vindo uma coisa, vindo diretamente ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza, o sujeito vai se apropriar daquilo. O sujeito irá se apropriar daquilo. Está certo? Vamos lá, gente. Sujeito ativo, quem é que pode praticar esse crime? Efetivamente, quem recebe a coisa que vem a seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza, ou seja, o sujeito pega algo emprestado de alguém, então pega algo emprestado de alguém e digamos que são irmãos gêmeos. Então o sujeito diz, ó velho, está aqui o carro que você me emprestou, irmão gêmeo, pega o carro que na realidade seria do irmão e não alerta o sujeito. Caso fortuito ou força da natureza, imagina aí uma enchente, uma chuva que vai trazer coisa para dentro de sua casa. Não é isso mesmo? Portanto, pessoal, pela doutrina trata-se de um crime próprio. Sujeito passivo efetivamente proprietário da coisa que perdeu essa coisa efetivamente ou que entregou por erro. Objeto jurídico, pessoal, é exatamente o patrimônio. Objeto material, a coisa que efetivamente é entregue por erro ou ainda o sujeito que perde essa coisa por causa fortuito ou força da natureza. Elemento objetivo, pessoal, já sabemos que apropriar é se assenhorar algo que não é seu. Você passa a se comportar como dono de algo que não é seu perfeitamente. Elemento subjetivo é o dolo, pessoal. Trata-se de um crime doloso, não há forma culposa para isso. Já chamo atenção para vocês mais uma vez que a pena de detenção, a pena que não admite regime inicial fechado de cumprimento de pena e observando a pena máxima por ela ser inferior a dois anos à competência do Juizado Especial Criminal, Lembrando a você que por erro é exatamente alguém que se confunde e entrega para outra pessoa. O caso fortuito é uma situação esdruxo, uma situação incomum que acaba fazendo com que determinada pessoa perca o seu patrimônio da força da natureza, como ele disse, um enchente, um vendaval, etc. Trata-se de um crime próprio, um crime material que efetivamente demanda apropriação demanda o dolo de assenhoramento para os fins de sua consumação, trata-se de um crime que é praticado de forma livre, porque a lei não impõe uma forma dele ser praticado, trata-se de um crime comissivo que demanda o sujeito sair da sua inércia para os fins de praticá-lo, trata-se de um crime instantâneo que a partir de sua consumação cessa os efeitos, diferentemente do crime permanente que a consumação tem seus efeitos prolongados, um crime de dano porque efetivamente há dano a partir da consumação do delito à vítima, trata-se de um crime unissubjetivo porque não se exige concurso de pessoas para os fins de praticá-lo e trata-se de um crime plurissubsistente, ou seja, admite o fracionamento do ITA e por essa razão admite-se tentativo. Belezinha? Crime bem, bem bobinho, viu pessoal? Crime bem bobo, muito tranquilo e que como eu te disse não tem grandes índices de questões em avaliações e certames postar. Vamos às figuras aqui paradas pessoal, apropriação de tesouro, quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria no todo em parte da cota a que tem direito proprietário do prédio, tá? E apropriação de coisa achada, esse aqui que a gente ouve mais falar, que diz o seguinte, quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria total ou parcialmente deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuído ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Então observe você pessoal, que esse crime ele acaba sendo omissivo e omissivo ao mesmo tempo, porque efetivamente você se apropria da coisa e você de modo omissivo obviamente deixa de restituir ao dono que a reivindicar dentro do prazo de 15 dias. Belezinha, mas assim pessoal, como eu lhe disse, trata-se de um crime bem tranquilo, acho que basicamente é isso aqui que você tem que se lembrar que tem assim uma figura que pode ter uma alternativa em prova para você, mas na realidade pessoal, somente o crime de apropriação indébita e o crime de apropriação indébita previdenciária que merecem de fato aquele vigor nos seus estudos, vigor nos seus estudos. Belezinha pessoal, então aqui nós encerramos a nossa aula de apropriação indébita, eu queria deixar um grande beijo no seu coração, agradecer por sua companhia e dizer, lembre-se, se você tiver alguma dúvida, vai lá no meu Instagram arroba Levi Moscovitz e conversa comigo. Tá bom pessoal, vou ficando por aqui, um beijo no seu coração, fique com Deus e até a próxima.